E aí galera, mais um vídeo fazendo vídeo Galerinha, hoje eu vou falar do medicamento muito top pra vocês Que estão com problema de cocodíose, né? Que é o peito seco Vou falar do medicamento que é muito bom pra vocês usarem na criação de vocês, galera Não percam, assistam o vídeo até o final Deixem seu like, compartilhem com os amigos Arthur vai dar o recado dele Mulher, inscrevam no canal, vai ficar legal também Dá like e o sininho tá aqui embaixo, gente Sempre sigam nossos vídeos Porque tem pessoas que olham nossos vídeos e não sigam Se você como seguir nossos vídeos ou dá like Sempre quando você quer ver vídeos novos Você já vai conseguir ver porque você seguiu nós Mas como você, como não seguiu nós Aí nunca mais você vai ver nossos vídeos É isso aí, galera Ative o sininho de notificação, pra quê? Porque toda vez que nós postar vídeo novo O YouTube vai notificar vocês que nós estamos postando vídeo novo Galerinha, eu vou falar desse medicamento aqui, ó Cuxdex Arão Olha, pode ver aí o Cuxdex Arão, esse comprimidinho aqui, ó Nós comprou fracinado, né? Nós comprou alguns comprimidos desse, né? Por quê? Porque esse comprimido não é barato, galera Cada comprimidinho desse aqui na nossa cidade custa 5 reais Cada comprimido desse Mas esse comprimido é muito bom, galera Pra cocodíose, né? É, diarreia branca É muito bom Pode usar sem medo, galera É muito top Nós estamos com a árvore aqui, né? Que tá com o famoso peito seco E nós vamos medicar ela com esse comprimido Nós estamos dando um por dia, né? Nós comprou alguns comprimidos desse aqui Nós estamos dando um por dia Como vocês podem ver aqui, ó, galera Não tem mais viveiro aqui nessa área Não tem mais viveiro Nós desmanchamos todos os viveiros que tinha aqui Algumas aves Foi lá pro sítio, né? E nós não estamos criando mais aves aqui No nosso criatório aqui Em Osasco Nós estamos criando agora todas as nossas aves Nós estamos criando lá no sítio, né? Por isso que nós estamos com tudo As aves que ficam doentes, né? O que é que nós faz? De quarentena nós traz pra cá Porque nós temos um viveirozinho aqui, ó Igual a essa Essa aqui tá doente, ó Nós trouxemos pra cá pra quê? Pra nós medicar ela, né? Aqui, ó Pegar pra vocês verem, ó Essa árvore tá um pouco doente aqui, ó Tá um pouco dementada Ela tá com o famoso peito seco aqui, ó E nós trouxemos ela pra cá Pra nós estar medicando ela, né, galerinha? E nós vamos dar aqui, ó O famoso Coxdex Arão Aqui, ó Abre o bico dela aqui, ó, galera Nós vamos abrir o bico dela Como vocês podem ver aqui, ó Segura aqui, ó O bico dela, ó E nós vamos colocar o comprimido Ó Solta o comprimido lá dentro do bico dela, ó Pronto Pronto Essa aqui já foi medicada, ó Com o Coxdex Arão, ó E pra quê? Pra cortar a diarreia, galera Que ela vai defecar, né? Com a coziteria E vai acabar ficando muito magra Como vocês podem ver Curaca dela toda suja aqui, ó Curaca dela tá um pouco suja, né? E ela vai defecar, né, galera? Ela vai ficando E vai emagrecendo Até perder as forças Até morrer Não tem mais força Pra nada Acaba morrendo Por enquanto, galera Ela tá um pouco Não tá tão ruim Eu vou soltar ela aqui no chão, ó, galera Ela tá ruim Ela tá andando, ó Ela tá conseguindo se alimentar Essa água tá conseguindo se alimentar Graças a Deus E ela vai dar uma melhorada Graças a Deus Vai dar uma melhorada Se Deus quiser Vocês vão ver Eu vou filmar ela lá no sítio solta Pra vocês verem Ela lá, né? E ela vai melhorar se Deus quiser Essa aqui é um caipirão pesadão Pescoço pelado E ela vai ficar bem Se Deus quiser, ó Essa ave nossa aqui, ó É uma ave que chega Quatro, quatro quilo e meio Brincando É uma galinha essa daí Não é um macho, né? Nós temos um macho lá no sítio, né? Com galo Mas ela chega a quatro, quatro quilo e meio, galera Uma avinha dessa chega a quatro, quatro quilo e meio Brincando É uma ave muito boa pra criar, né? Pra carne, pra abate Pra produção de ovos É muito top Por enquanto Nós só estamos com esse exemplar aqui, né? Que ela tá doente, né? Mas nós vamos levar ela pro sítio, né? Lá no sítio tem muito mais Ó, tem a Mora aí, ó Nosso cachorro aí, ó A Mora aí cheira no ela Nós vamos com a Mega A Bela aí, ó Cachorro brincando, né? Mora e Bela Esses dois tem mais cavalinha, né? Quem mata é o Hulk Que tá lá no sítio, ó Galera É... Assiste o... Obrigado por vocês assistirem o vídeo até o final Galera Nosso canal agora tá diverso Nós estamos fazendo vídeo de vários tipos de coisa, né? Nós estamos fazendo vídeo de um sítio Nós estamos fazendo vídeo de ir no pescado Nós estamos fazendo vídeo de fazer trilha com a moto É... Nós estamos fazendo vários tipos de vídeo agora, né? Tu? Verdade, gente E, gente Muito obrigada se vocês pudessem seguir nosso vídeo E também se inscrever E, por favor Sempre se inscreve nos nossos vídeos Porque assim você vai perdendo os seus vídeos E nunca mais vai ver É isso aí, galerinha Muito obrigado por vocês assistirem o vídeo até o final Deus abençoe Cada um de vocês grandiosamente Fique com Deus Tchau Tchau